Tem novidade no Museu Oscar Niemeyer, estreia hoje a exposição Afeganistão Tapetos de Paz e Guerra, que apresenta memórias do povo afegão. Uma exposição que retrata as riquezas e dificuldades de um povo. Esta mostra no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, é uma grande expedição cultural a respeito dos afegãos. Aqui nós vamos poder apreciar tapetes afegãos tribais, feitos por tribos seminômades, pastorias, feitos principalmente durante a transumância, que é essa viagem onde eles levam os rebanhos nas montanhas, onde a neve descongela em busca de pastos esplêndidos para os seus rebanhos. O Vitor se juntou ao Fausto, que atuou como embaixador em países da Ásia, para mostrar ao público o acervo de tapetes e relíquias que o amigo adquiriu quando esteve fora do Brasil. Essa parceria começou em 1984, na Índia, meu primeiro posto na Ásia, onde, para o continente que eu servi durante 16 anos de 11 países, e que me levou a uma profunda consciência da necessidade de nós aqui no Ocidente, principalmente nós do Ocidente não central, que é o caso do Brasil, em nos aproximarmos do continente que, a meu ver, é o continente que está se tornando o mais importante neste século. Ao todo, são 37 tapetes e 32 joias que estão disponíveis no acervo da exposição, uma oportunidade de descobrir um pouco mais sobre o Afeganistão. São dois ambientes aqui, temos no primeiro andar os tapetes de paz tradicionais, religiosos, islâmicos, décadas de 60, 70, e aqui no segundo andar nós temos já essa evolução para tapetes de guerra, com tanques, helicópteros, etc. Itens que contam a história de guerra e paz dos afegãos e que não poderiam ficar guardados apenas em um acervo pessoal. Eu acho que é a minha razão de vida. Eu tenho a profunda consciência de que eu sou um privilegiado. Num país como o nosso, eu sou um privilegiado. Eu tenho carreira diplomática, embaixador, várias coisas, então eu acho que a esse privilégio corresponde uma responsabilidade enorme com relação à minha civilização, ao meu país. Uma grande riqueza para o maior museu de arte da América Latina. A forma que o museu encontra é de cumprir a sua missão, que é de sensibilizar as pessoas para a arte, mas também pela arte. Que a arte traga formas de reflexão. Então, a importância do museu ter uma coleção como essa é de cumprir até uma função social mesmo. Essa parceria que a gente está tendo tanto com o professor Fausto Godoy quanto com o curador da mostra e colecionador Vitor Nuzek são formas de tornar as ações do museu mais potentes.